Cara, se você tá com dificuldade pra fazer a troca de acordes no violão, esse vídeo é pra você. E aí, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Cara, nesse vídeo eu vou te ensinar um exercício muito útil pra você melhorar a sua troca de acordes no violão, tá? A troca de acordes aqui de forma simples, de forma rápida, é uma coisa que trava muita gente que tá no início aí aprendendo a tocar violão. Mas eu tenho certeza que com esse exercício aqui que eu vou te passar, você vai conseguir destravar e vai conseguir mudar os acordes de uma forma bem simples e bem fácil mesmo, tá ok? Antes de te passar o exercício, eu gostaria que você deixasse o like nesse vídeo e também se inscrevesse aqui no canal e ativasse as notificações pra receber todos os vídeos novos aqui do canal, beleza? Vamos lá pro exercício. A ideia aqui desse exercício é que você se acostume com o movimento de mudança dos acordes, antes mesmo de aplicar um ritmo, tá ok? Eu vou dar um exemplo aqui com uma música muito simples, que é a música Parabéns Pra Você, tá? Não pense que porque é uma música simples que não vai trazer resultados pra você, é o contrário. Na maioria das vezes, as coisas mais simples é aquilo que traz mais resultado. Então você vai pegar esse conceito aqui, através dessa música fácil, música simples, e depois vai levar isso pra todas as músicas que você for praticar. Tocando a música aqui, aplicando o ritmo, aplicando a batida, ela vai ficar da seguinte forma, ó. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O exercício você vai fazer da seguinte forma, você vai tocar os acordes e vai contar o tempo em que esse acorde soa dentro da música e depois vai realizar a mudança pra outro acorde, sem aplicar o ritmo. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Percebeu que eu apenas toquei o acorde e fui marcando o tempo, batendo no tampo do violão, todo o tempo em que esse acorde está suando dentro da música, tá ok? Você pode contar também através dos números, em cada tempo dentro dos compassos, ó. Viu? Eu fui contando os tempos em que o acorde está soando dentro dos compassos. E isso me facilita muito na hora de fazer a mudança. Então você vai tocar lá, ó. Parabéns pra... Cadê o Ré? Você vai procurar o Ré sem pressa, é pra você se acostumar mesmo com o movimento de mudança. Nessa data que... Muda pro Sol. Muda pro Dó. Ré. Muitos anos de vida. A ideia é que você se acostume com esse movimento aqui de mudança. Sem pressa, tá? O ideal é que você mude de uma forma bem fluente, de uma forma bem simples, pra que você não tenha dificuldades, não fique travando na hora de encontrar aqui os acordes. E depois você vai aplicar o ritmo em cima dos acordes. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Parabéns pra você. É uma forma bem simples e que você pode trazer pra todas as músicas que você for praticar. Todos os acordes que você aprender e as sequências de acordes que você aprender, você pode aplicar esse exercício e ir praticando pra que você consiga uma mudança de acordes mais fácil e mais fluente no violão, tá ok? É isso aí, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu peço que você pratique esse exercício que leva esse conceito pra todos os acordes e todas as músicas novas que você aprender, porque certamente vai trazer muitos resultados pra você no seu aprendizado de violão. Novamente, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, ative as notificações, deixa o like nesse vídeo, porque deixando o like você mostra pro YouTube que esse vídeo fez diferença pra você, que esse vídeo acrescentou valor na sua vida e o YouTube vai mostrar esse vídeo, vai distribuir esse conteúdo pra muito mais pessoas, tá? Assim a gente vai conseguir ajudar muito mais gente aqui nesse canal lindo e maravilhoso que te ensina a tocar violão. Mais uma coisa, eu quero que você deixe aqui embaixo a resposta pra seguinte pergunta. Qual está sendo a sua maior dificuldade no aprendizado do violão? Vou ter o maior prazer em ir lá, ver o seu comentário e responder pra te ajudar a esclarecer todas as dúvidas pra que você toque suas músicas favoritas no violão sem dificuldade, de uma forma simples, de uma forma fácil. Até o próximo vídeo, valeu!